Fala pessoal, ele é um dos smartphones mais vendidos até o momento E nós somos apresentados a sua nova geração Sabe de quem eu estou falando? Manda aí Felipe Opa! Estou falando do Moto G 3ª geração Acabamos de receber ele aqui e vamos fazer o unboxing para vocês agora Bom, então vamos abrir a caixa aqui do Moto G 3ª geração Muito cuidado para não se cortar Aqui Temos o Moto G Está aqui uma capinha, toda coloridinha, bonitinha Esse aqui provavelmente é uma edição especial Aliás está até escrito aqui, solde mais Olha só que coisa aqui, solde mais, 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 mais Bonitinho aqui, bem legal Vamos deixar aqui de lado Ver o que tem dentro da caixa Um carregador Aqui um carregador Um cabo micro USB Fone de ouvido, padrão aqui da Motorola Esse fone todo mundo já conhece Manual aqui de instruções Seguro E só Vamos fechar a caixa aqui e vamos mexer no aparelho Bom, vou tirar aqui o plástico Vou tentar ligar aqui o Moto G para ver se tem bater Solde mais, 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 mais Bom galera, então está aqui o Moto G 3ª geração Esta versão que a gente recebeu para testes é uma versão de 2GB de RAM Tá bom? Mas vamos falar um pouquinho aqui dele bem rapidamente Ele traz aqui uma telona de 5 polegadas Com resolução HD 1280x720 pontos Ok? Ele pesa 155 gramas Vamos ver quanto é que ele tem de armazenamento Aqui, vamos entrar aqui Armazenamento Tem 16GB de armazenamento interno Sendo que dos 16, 11,92 estão disponíveis aqui para o usuário Seu processador é um Snapdragon 410 Quad-Core de 1,4 GHz Então é um processador intermediário Vai dar para você fazer as suas tarefas leves Numa boa Tá certo? Mas os 2GB de RAM vão ajudar bastante Principalmente na fluidez E abrir aqui Pode ver que ele está abrindo e fechando bem rápido Bem que não tem nada aberto aqui Então isso não vai influenciar muita coisa Tá bom? O que mais? Ele é Dual SIM Vamos ver se dá para retirar a capinha traseira aqui Vamos mexer aqui Dá sim Vamos abrir aqui Aqui a bateria selada Então não tem acesso à bateria Tá bom? Aqui está o slot para o SIM 2 Para o SIM 1 E para o cartão micro SD Certo? O Moto G 3ª geração Traz a versão do Android 5.1.1 A famosa Lollipop Ok? E claro que ele conta aí já com 4G Então todos os modelos do Moto G já são 4G Também tem Wi-Fi Tem Bluetooth Tem GPS Não tem NFC NFC foi deixado de lado Sua bateria é uma bateria de 2.470 mAh Segundo a Motorola vai durar o dia inteiro Isso a gente vai poder aferir melhor em nossos testes Além disso também ele traz uma proteção contra água Agora você pode mergulhar o Moto G Antes ele era só resistente a respingos de água Você podia espirrar um aguinho Tomar uma chuvinha Coisa básica Agora não Você pode deixar ele mergulhado na água por até 30 minutos Graças a certificação IPX7 Ok? Na parte aqui do design ele é bem bonitinho Então ele meio que seguiu um pouco as linhas do modelo anterior Claro que a traseira aqui está um pouco diferente Isso assemelha bastante Se inspirou bastante aí também, claro No Moto X Play e no Moto X Style Não nos esqueçamos da câmera traseira de 13 megapixels Que vem acompanhada aqui de um flash duplo Com tecnologia CCT Que a gente vai poder entender melhor em nosso review A câmera frontal fica aqui obviamente na frente Renan Burro Hashtag Renan Burro Fica aqui na frente Ela tem 5 megapixels Tem um campo de visão aqui maior Então dá para você tirar selfies melhores Vamos ligar ela um pouquinho aqui A gente só vai ficar falando Vamos mostrar aqui enquanto a gente está falando Está aqui a gente Posso virar um pouquinho mais Vamos ampliar aqui um pouquinho Então está aqui a câmera frontal Câmera traseira Ok? Então é isso Mas a gente vai poder falar tudo isso bem melhor Em nosso review, certo? Bom pessoal, então esse aqui foi o unboxing Do Moto G de terceira geração Mas além dele a Motorola também apresentou Outros dois smartphones Ambos Moto X Um é o Moto X Play E o outro é o Moto X Style Além deles também foram apresentados O serviço Moto Maker Ou seja, tanto para o Moto X Quanto para o Moto G Desculpa Quanto para os outros dois Moto X Esse serviço estará disponível Que basicamente você vai poder montar aí O seu Motorola Moto X Moto G Do jeito que você quiser Então você pode trocar a capinha Pode colocar a frasezinha igual está aqui embaixo Pode trocar isso daqui Pode adicionar mais memória RAM Pode adicionar também mais armazenamento Pode escolher uma versão com TV digital Se quiser comprar mais capinha Pode comprar também Então é isso aí Tudo a Motorola está trazendo para o Brasil agora Com esses três lançamentos, tá bom? Bom pessoal, é isso Se você tem alguma dúvida E quer saber mais No nosso review completas Que faremos sobre o Moto G Deixe aqui embaixo nos comentários Que a gente responde para vocês, tá bom? Não se esqueçam, claro De dar um joinha Curtam esse vídeo E também compartilhem Nas redes sociais, tá bom? Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau